Moussarela, portuguesa, marguerita, calabresa, doce ou salgada? Redonda de preferência, apesar de já surgir em outros formatos. Enfim, formas e sabores não faltam para celebrar a pizza, nascida no Egito ou na Grécia, mas que fez realmente sucesso na Itália e, é claro, no Brasil. Hoje a pizza faz parte do paladar dos brasileiros, a ponto dela ter um dia especial em sua homenagem. 10 de julho, dia da pizza, uma data que dá água na boca para comemorar. Peça a sua, do seu jeito, do seu gosto. Apoio.